O processo de inovação na Algar, ele é separado em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o processo de inovação que acontece dentro das empresas. É um processo que busca melhorar a produtividade e competitividade das empresas e onde as empresas lançam desafios, tanto para os nossos associados, que é como a gente chama os nossos colaboradores, quanto para o ecossistema de inovação onde as empresas atuam. E o objetivo é buscar melhorar a competitividade e a produtividade, como eu falei. Outro processo de inovação é um processo de engajamento com as startups, com fundos de investimento em startups, fundos de venture capital, que é como se chama, onde a gente vai buscar novas oportunidades de negócio nas áreas onde a gente já atua e, eventualmente, em outras áreas que sejam do interesse do nosso portfólio de negócio. A inovação para nós já está no nosso DNA, já está no DNA do grupo. Já há mais de 15 anos, o grupo anualmente promove eventos de inovação onde os nossos associados estão junto em equipes, eles trazem ideias, eles trazem protótipos que resolvam problemas reais do nosso dia a dia e que melhorem a nossa produtividade, a nossa competitividade. Então, isso meio que já está no nosso DNA. A gente continua promovendo isso cada vez mais, mostrando que, nas áreas de atuação onde o grupo atua, se não houver inovação, o nosso negócio está fadado ao insucesso. Então, isso é um conceito que é disseminado por toda a nossa força de trabalho e que é trazido, então, com essas ideias e com esses protótipos para a melhoria do nosso processo. As pequenas empresas têm uma grande vantagem, que é a capacidade de ser mais flexível. Elas não estão presas a processos, elas não estão presas a uma burocracia que as grandes empresas estão. Então, elas têm mais flexibilidade, elas têm mais agilidade para poder testar ideias, para poder testar novos produtos, testar novos processos. E, normalmente, nessas pequenas empresas, a proximidade com o cliente que elas atendem, com o mercado que elas atendem, é muito maior do que em grandes corporações, onde, eventualmente, você tem as pessoas no escritório que estão desconectadas da realidade. Então, a recomendação é que essas pequenas empresas aproveitem essas vantagens de serem mais ágeis, serem mais flexíveis, estarem próximos dos mercados e dos clientes onde elas atuam, para daí, em função de problemas que elas vão encontrar, para serem resolvidos, eliminar ineficiências, melhorar processos e produtos, etc., para que elas possam, então, trazer a inovação. E, como eu falei lá, a ideia, ela vem por último. Primeiro, a gente tem que entender quais são os problemas que nós vamos solucionar. E aí, enfim, ao longo do processo, as diversas ideias para solucionar daquele problema que vão ser implementadas. E aí, enfim, não, 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 não. E aí, enfim, não, não. E aí, enfim.